Venha te alcançar através da nossa live, através da nossa transmissão. Fique conosco até o final da nossa live, porque eu tenho certeza que Deus fará o milagre e a bênção sobre a sua vida. Vou entrar agora no Instagram também. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus vai honrar a paz. Que Deus abençoe, povo amado do Instagram. Damos início agora a nossa live de fé, de determinação. E eu tenho certeza que hoje, hoje Deus fará grandes milagres na sua vida. Fique conosco através desta live tão abençoada, que Deus vai fazer o milagre na sua vida. Daqui a pouco eu estarei entregando o que Deus quer falar com você, porque eu quero ser boca de Deus na sua vida. E estarei orando forte por você, para que Deus mude a tua história. Para que Deus mude a tua vida. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sinto isso. Todas as vezes que eu entro nesta live, tão simples, mas tão abençoada. Eu sinto o mover de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus, aqui neste lugar. E eu sei que Deus vai honrar você. Eu sei que o poder de Deus vai mudar a tua história. Eu gostaria que você compartilhasse a nossa live com o máximo de pessoas que você puder. Eu estou aqui com o celular na mão. Estou aqui com o celular na mão. E vou agora compartilhar a nossa live. Vou agora compartilhar com inúmeras pessoas. Pessoas que não têm muita intimidade com as redes sociais. E precisam do link para entrar principalmente no YouTube. Estamos agora compartilhando. Eu gostaria que você fizesse o mesmo. Compartilhe. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não custa nada. Se você está no Instagram e ainda não me segue, me siga no Instagram. É só você clicar no seguir. E todos os dias eu estarei numa live abençoada. Levando a bênção até a sua vida. Nesta live, tem abençoado inúmeras pessoas. Tem feito milagres na vida de inúmeras pessoas. Como aconteceu ontem com a dona Cida. O médico deu seis meses de vida para ela. E ela, através da live, buscou o milagre, a bênção. O médico desenganou. E através desta live, o milagre aconteceu. A mudança aconteceu. E hoje, ela está curada. Ela fez outros exames. E não deu absolutamente nada. Não deu nada. Porque o Deus, criador dos céus e da terra, trouxe cura, trouxe libertação, trouxe transformação. E ele é maravilhoso. E ele é maravilhoso. E ele é maravilhoso. E ele vai mudar a sua história. E ele vai mudar a sua vida. Toma posse. Creia. Não desista. Não desanime. Mantenha-se firme na fé. Eu sei que existem momentos na nossa vida que dá vontade de largar tudo e sumir. Eu sei que tem alguém me vendo agora, me acompanhando neste momento, que está com vontade de largar tudo, deixar tudo, jogar tudo para o alto e sumir, desaparecer. Mas não é esta a solução. O Senhor tem planos na sua vida. O Senhor tem algo muito grande para fazer na sua vida. O Senhor tem promessa para você. E não adianta você fugir disso. Não adianta. Confia em Deus. Confia no Senhor. Porque Ele vai mudar a tua vida. Porque Ele vai mudar a tua história. Eu tenho certeza disso. Eu creio. Mas creio de todo o meu coração. E se você tem testemunho, mande o seu depoimento. Mande o seu testemunho. Hoje eu sei que vai ser chuva de bênçãos. Serão muitas bênçãos. Muitas vitórias. Eu sei disso. Em nome do Senhor Jesus. Mande o seu testemunho. Alguém que foi curado. Eu sinto de Deus que alguém foi curado nesta live. Bispo, eu estava sentindo dores fortíssimas. E através da água, através da oração, eu fui curada. Eu fui curado. Manda o seu testemunho. Você que o coração de pedra, aquele homem orgulhoso, prepotente, coração de pedra. Deus quebrou aquele coração de pedra. Manda o seu testemunho. Eu quero exaltar o nome do Senhor, através da tua vida, através do seu testemunho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tinha depressão, Senhor, me mostra alguém que tomava medicamento fortíssimos. E já não está mais. Porque Deus trouxe cura, trouxe libertação. Essa pessoa não dormia. Essa pessoa quase não se alimentava. Com depressão, muito triste, se trancava em casa. Não tinha forças para mais nada na vida. É você mesmo. E Deus está mudando a tua história. E Deus está mudando a sua vida. Pode mandar. Pode mandar o seu testemunho. Eu quero colher o seu testemunho e exaltar o nome do Senhor, através da sua vida. Porque a sua vida é um milagre. Olhe para mim. Já era para você ter morrido. Mas Deus, Deus foi contigo. Deus é contigo. Então, nada mais justo do que você contar esse testemunho grandioso. Esse testemunho grandioso. Porque tem alguém que está assistindo essa live, que está na mesma situação, inclusive, já perdeu a esperança de ser curado dessa doença maldita. É, Ivani, testemunho. Ontem, meu esposo atacou a renite e alergias. Bebendo da água, ele melhorou. Deus é bom o tempo todo. Aleluias, minha irmã. Exatamente isso. Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo. Aleluias. Glória a Deus. Eu escolho Deus. Aleluias. Que canção linda. Eu escolho ser amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é fiel. Se você não mandou o seu pedido, se você ainda não fez um voto com Deus, entre num propósito. Faça um voto com Deus. Manda o seu pedido de oração. Escreva numa folha de papel o desgosto, a aflição que você tem passado. E manda pra mim. Manda pra mim. Manda pelo WhatsApp. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. O pessoal me mandou ontem e hoje. Esses pedidos. Aqui, ó. Você tá vendo? Olha aqui. Escreva numa folha de papel tudo aquilo que te entristece. Todo desgosto que você tem enfrentado na tua vida. Tira uma foto. Pega o celular. Tira uma foto. Manda pro meu WhatsApp. Meia um. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Fixar aqui no WhatsApp. É. É no Instagram. 986-56-4811. Ou o WhatsApp que você já tem nas minhas redes sociais. Você pode me chamar. Eu fico com os dois celulares. Tá bom? Um ou outro você pode me chamar no WhatsApp. Manda o seu pedido. Você pode também mandar a foto. Agora, por favor, gente. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Não adianta. Não adianta você mandar fotografia. Você mandar pedido. Se você não estiver aqui comigo orando. Não adianta. Ah, eu vou mandar meu pedido. Mas eu não vou poder participar das lives, não. Então, nem mande. Por favor. Não mande, não. Não manda, não. Não adianta. Porque se você mandar, você tem que estar aqui orando comigo. A sua fé unida com a minha que vai provocar o milagre. Testemunho. Minha filha da Nádia. Minha filha se formou o sábado em medicina. Glória a Deus, minha irmã. Mais uma etapa vencida. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Nádia. Nádia. Deus é maravilhoso. Aleluias. Muitas coisas boas vão acontecer na tua vida, na tua casa. Eu tenho certeza disso. Continue firme na live. Manda foto. Pode mandar. Que eu vou colocar aqui, ó. No álbum. No álbum de oração. Álbum de família. Álbum de oração. Mas, por favor. Só mande se você vai assumir um compromisso. De estar comigo. Orando comigo. Bispo William. Deus foi sempre muito bom para mim. Depois que eu comecei as suas orações na live. Cada dia, Deus é melhor para mim. Cada dia me acontecem coisas boas. Glória a Deus, Cleide. Glória a Deus. Manda o seu testemunho. Quando você mandar o testemunho, coloca assim. Testemunho. Para eu identificar aqui. Você mandou o seu pedido. Manda o seu pedido. Mas, por favor, gente. Por favor. Ore comigo. Ah, eu vou mandar meu pedido. O bispo que ore. Ah, ele que vai orar por mim mesmo. Está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Você precisa fazer a sua parte. Faça a sua parte. Faça um voto com Deus. Entra num propósito com Deus. Não é só mandar, não. Não é só mandar pedido para eu colocar no azeite, não. É você participar. Acompanhar. Orar comigo. Fazer a sua parte. Diz os mais antigos. Faça a sua parte que eu te ajudarei. E é a verdade. Faça a sua parte diante do Senhor. Que, com certeza, ele vai te ajudar. Com certeza. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua história. Não deixe de participar. Gente, o inimigo vai fazer de tudo para você não participar das lives. Você já notou a resistência que há quando é para você assistir a live? Pessoas te ligando. Pessoas tentando tirar a tua concentração. Tentando falar com você. Te criticando. É. Te criticando. É o inimigo, gente. Que não quer sair da tua vida. Você não percebeu que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne? É contra a força do mal. Testemunho. Bispo, minha mãe estava mal. Eu mandei a foto dela. A foto dela. E hoje, ela está bem melhor que ontem. Glória a Deus. Ela está curada, minha irmã. Ela... Eu não sei o que sua mãe tem. Eu não sei. Mas eu sei que não é maior do que o nosso Deus, Silvana. E o Senhor toca na vida dela e cura ela. Liberta a vida dela. Transforma a vida dela. Toma posse. Porque o Senhor não faz nada pela metade. Ele cura. Ele liberta. Ele transforma. Ele abençoa. E Ele está visitando a sua mãe agora. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Toma posse. E creia. E viva esta fé. Em nome do Senhor. Mande o seu depoimento. Mande o seu testemunho. Enquanto isso, eu vou colocar aqui os seus pedidos. Alguns pedidos que eu recebi. Eu vou colocar aqui no azeite. É muito pedido, gente. Você está vendo? É muito pedido. Até o final do mês. É oração. Clamor por você. Clamor por você. Oração por você. Porque Deus vai tirar da tua vida. Todo desgosto. Deus vai tirar da tua vida. Toda tristeza. Todo desgosto. Marlene. Testemunho. Nome da minha esposa. Chará da minha esposa. Meu testemunho. Eu tomava 30 anos remédio. Para depressão. Graças a Deus. E as orações. Fui curada. Olha. Olha que testemunho impactante. Olha que testemunho impactante. Aleluias. Marlene Medeiros. Meu testemunho é. Eu tomava 30 anos remédio para depressão. Depressão. Você que sofre com depressão. E graças a Deus. E as suas orações. Fui curada. Pela live. Hoje faz 3 anos. Que estou curada. Dona Marlene está com a gente. Há muito tempo. Quase no comecinho. Ela está com a gente. E Deus curou. E Deus libertou. Outro testemunho. Outra Marlene. Olha que bênção. A Marlene Cesário. Boa noite bispo. Estou colocando a água. Da oração. No café. No suco. E todos estão. E todos. Estão tomando. E paramos de brigar. Glória a Deus. Você pode acompanhar. Você pode acompanhar com um copo de água. E também com uma garrafinha com água. Faz o suco. Faz o café. Com essa água ungida. Consagrada. Abençoada. Ou benzida. Da forma que você quiser falar. Ungida. Abenzida. É a mesma coisa. Meu irmão. É fé. Coragem. É determinação. Só é uma mudança de linguagem. O evangélico fala. Nós evangélicos falamos ungida. O católico fala benzida. Mas o que vale é a fé. Fala filha. Sim. Pode falar. Não dá para ouvir. Chega um pouquinho mais perto. Olha que testemunho impactante. Minha irmã. Meu irmão que está me vendo no Instagram. Eu sei que tem alguém aí. Que está com depressão profunda. É você mesmo. Eu estou falando com você. Que está com depressão profunda. Tomando remédio fortíssimo. E os remédios não estão mais fazendo efeito. Para saber. Para você saber que é com você. O medicamento quase não faz efeito. E olha. Que o médico já aumentou a dosagem. A Marlene tomava há 30 anos. E fazem 3 anos que ela está liberta. Que ela está livre. O Senhor libera a tua cura. O Senhor libera a transformação na tua vida. Toma posse. E creia. Aleluia. Fala filha. Iracil. Pode falar o testemunho dela. Eu pedi a Nalaia para ela ser curada da ansiedade. Ela não ficava em casa sozinha. Só com o esposo. Tinha que levar ela para casa. Aleluia. Para a casa dele. E para ele trabalhar. Hoje ela já tem uma semana que ela já fica sozinha. Eita Deus. Deus está no processo de cura. Deus está curando. Da ansiedade ela não ficava só. E através da oração. Através da água. Através da fé, meu irmão. Isso aqui é ponto de contato. Através da fé o milagre aconteceu. Eliane, testemunho. Bispo, agora há pouco eu fui lavar a louça. Para poder assistir a live dentro da pia. Tinha o quê? Um pedaço de quê? Tinha um pequeno escorpião. Então está repreendido. E me ferrou. Tipicou o escorpião. Ia para o médico, mas não fui. Orei, repreendi. Estou agora assistindo a live. Glória a Deus, minha irmã. Mas se inchar alguma coisa, vai no médico, viu? Mas eu tenho certeza que Deus te curou. Olha que está repreendido. Deus o livre guarde. Um escorpião, ó. Ó a tentação do inimigo aí, ó. Mas está repreendido. Em nome de Jesus. Fala, filha. Eu tenho uma... 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 Deus tem uma... Deus tem transformado a minha vida. E de toda a minha família em Deus. Glória a Deus. Francisca também. Depois que comecei a assistir as suas lives. Meu filho parou de fumar. Todos os meus filhos começaram a ir na igreja. Glória a Deus. Porque Deus é fiel. Aleluias. Deus é fiel. E vai mudar a tua vida. O Senhor está agora, neste exato momento. Eu sinto isso de Deus. Colocando a mão num coração de pedra. Quebrando o coração de pedra. Fica atento no seu celular. Porque esta pessoa vai te ligar. Esta pessoa vai entrar em contato com você. Eu senti de Deus agora. Que o Senhor tocou em um coração. O coração de uma pessoa. Orgulhosa. Prepotente. Uma pessoa que se acha dona da verdade. Ela acha que ela está certa em tudo. O Senhor está quebrando esse coração. Essa semana você vai ter uma ligação muito especial. Você vai receber um recado no seu celular. E você vai ver que eu sou boca de Deus na tua vida. Aleluias. Fala filha. A Roseli está pedindo oração. Foi um amigo dela que está em paz. Qual o nome dele? Manda o nome dele, Roseli. Porque o Senhor está tocando. Está visitando a vida dele. Está curando, libertando e transformando. E abençoando em nome de Jesus. Aleluias. Entra nessa campanha. Nesse propósito. Escreva o seu desgosto. Manda a tua foto. Faça um voto com Deus. Gente. Oferte esta obra. Seja dizimista desta obra. Lance a sua semente. Abra o teu coração. De verdade. A gente não estipula oferta. Aquilo que Deus colocar no teu coração. É aquilo que você vai fazer. E Deus vai fazer o milagre na tua vida. É dando o que se recebe. É plantando o que se colhe. Em nome do Senhor. Fala, filha. A mãe de Pietro. Pietro, né? Sim. Eu me chamo Marlene. Peço oração. Porque eu vou fazer. Oração por mim. Fiz vários exames. Pré-operatório. Peço que seja abençoada. Já foi, minha irmã. No momento que você entrar naquela sala de cirurgia. Os anjos do Senhor entrarão junto com você. Toma posse. Testemunho da Kaline. Bispo. Acompanhando as suas lives. E determinando novas portas abertas no meu trabalho. Deus abriu a primeira porta ao meu companheiro. Tirou ele do trabalho antigo. E colocou e deu o quê? Tirou ele do trabalho antigo. Que nesse trabalho antigo. Não entendi. Tirou ele do trabalho antigo. Deu um novo trabalho, minha irmã. Mas Deus abriu. Eu não entendi o finalzinho. Deus. O importante é que Deus abriu uma porta. O importante é que o Senhor fez o milagre. Em nome de Jesus. A gente está pedindo oração. Pelo pai dela. O pai dela chama Luiz Carlos. O Senhor está visitando Luiz Carlos, minha irmã. Curando, libertando e transformando. Conte com as minhas orações em nome de Jesus. Eliane, muito obrigado pelo seu superchat. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas, de pessoas. Mateus 4,19. Carmen Lúcia, muito obrigado pelo seu superchat. Receba a promessa do Senhor. Ó vinde, ó casa de Jacó. E andemos na luz do Senhor. Isaías 2,5. Receba. Se você pode ajudar. Se você pode ofertar. Se você pode. De todo o seu coração. Eu tenho certeza que Deus. Ele vai abençoar. E retribuir muitas vezes mais. É Tânia, testemunho bispo. Eu assisti. Eu assisti as suas lives hoje. Eu assisti as suas lives. Hoje eu fui na casa da minha nora. Ela não estava. Voltei. Encontrei ela na casa da amiga. E ela chamou a amiga para ir na igreja. Ou seja, ela estava afastada. E foi para a igreja. Através das orações. Glória a Deus, minha irmã. Cleidiane, muito obrigado pelo seu superchat. Receba. Receba a promessa. Bendito serás ao entrares. Bendito serás ao saíres. Deuteronômio 28, versículo 6. Receba esta bênção. Receba esta promessa para a tua vida. Muito obrigado a você que tem ofertado, dizimado. Você que tem honrado a obra do Senhor, saiba que todos os dias eu estou levantando um clamor por você. E você que não pode ajudar, eu também estou orando para que Deus lhe dê condição. Porque eu tenho certeza que esta semente que você plantar, você vai colher. Pode ter certeza disso. A oferta tem um significado tão forte, gente. Que a partir do momento que Salomão, Salomão quando assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi ofertar. E Deus apareceu para ele na mesma noite e disse, o que queres que eu te faça? Deus vai aparecer para a tua vida. Deus vai aparecer para você. Abre o coração. Seja fiel. E Deus vai honrar. Em nome de Jesus. Fala, filha. Eu não falei que Deus estava tocando no coração de alguém. Eu não falei para você ficar atento ao seu celular, porque o coração de pedra ia te ligar. Eu não falei. Eu sou boca de Deus na tua vida. Creia. Creia no poder de Deus. Porque eu sou boca de Deus na tua vida. E digo mais. O Senhor me mostra um trabalho que foi feito com dois bonecos. Um de costas para o outro, amarrado com a fita preta, preta, para separar vocês. É isso mesmo. Você se arrepiou agora. Porque é com você. Pegarão dois bonecos. Um de costas para o outro, amarraram. E enterraram esses bonecos. Para que vocês, para que um viesse virar as costas para o outro. Esse trabalho começa a ser desfeito a partir de agora. A venda que está nos olhos dele, que não consegue mais te enxergar, está caindo agora. Porque a mão de Deus está tocando. Porque o poder de Deus está tocando. Coração de pedra está sendo quebrado. E o milagre está acontecendo. Toma posse. Para de ficar dando ouvidos a gente que não tem nada a ver. Existem pessoas que dizem que gostam de você. Que é amigo seu. E fica falando coisas negativas para você. Te jogando para baixo. Para de dar ouvidos a esse tipo de gente. E ouça a voz de Deus. Eu quero ser boca de Deus na tua vida. Eu quero estar orando por você todos os dias aqui. Esteja com a gente na live. Esteja com a gente. Esteja firme. Eu sei que você já me acompanha. Vendo os vídeos. Acompanhando os vídeos. Mas é necessário que você faça algo a mais. E a live veio até você. Para você fazer algo a mais. Orar mais. Clamar mais. E gente. É menos de uma hora que você para para ouvir a palavra do Senhor. É menos de uma hora. De 24 horas que você tem. Deus está pedindo menos de uma hora para você. Faça. Abra teu coração. E participe com fé. Com determinação. Fala filha. A Maria Rita está falando aqui. Sim. Eu vi uma sombra preta. Que a gente estava atrás de mim. No mesmo dia sonhei com a cobra preta. E a gente estava atacando. Isso se chama ataque espiritual. Qual o nome dela filha? Isso é ataque espiritual. A Maria Rita. A Maria Rita está dizendo. Que viu uma sombra preta atrás dela. Ela olhou para trás e viu uma sombra. Uma entidade possessora. Que se acha dono da vida dela. Se acha dona da vida dela. Eu tenho certeza. Que ela tem passado por problemas na vida amorosa. Problemas na vida financeira. Que é as duas áreas. Que esse mal mais ataca. E depois ele vem atacando a saúde. Atacando a família. Isso se chama ataque espiritual. Ela foi dormir e sonhou com cobra. Cobra. Sonhar com cobra. Escorpião. É traição. É engano. É mentira. Tudo. Essas coisas ruins. Que estão ao redor da pessoa. Quando a coisa está muito pesada. Está muito pesada. Ela começa a sonhar com cobra. Ela começa a sonhar com escorpião. Por quê? Porque tem alguém tentando apunhalá-la pelas costas. Traí-la. Tem alguém enganando. Mentindo. É. E ela está sonhando com esse tipo de coisa. Entenda uma coisa. Deixa eu explicar. Antes de eu entrar na palavra. Algo que você tem que entender a respeito do sonho. Algo que você precisa entender. Por favor. Não saia da live, gente. Não saia da live. Deixa eu explicar para você. Existem três tipos de sonhos. O primeiro sonho é o sonho profético. Deus fala com a gente. Existem sonhos que é aviso de Deus. Que é Deus falando com a gente. Essa história de dizer, ah, sonho é coisa... Não. Não tem nada a ver. Nem todos sonhos. Existem sonhos proféticos. Isso é bíblico. Não sou eu que estou inventando. Isso é bíblico. A Bíblia relata muitas, muitas experiências de homens de Deus com sonhos. Deus falando com pessoas com sonho. Através de sonhos. Deus falando claramente com pessoas através de visão e através de sonho. Eu acredito. O primeiro tipo, profético. O segundo, maligno. O segundo tipo de sonho, maligno. Sonho maligno. Sonho influenciado pelo inimigo. Por forças espirituais do mal. O inimigo entra no sonho, bagunça a vida da pessoa. A pessoa tem pesadelos. A pessoa é atacada por entidades malignas no meio do sono. Quantas pessoas sentem aquela paralisia do sono que a ciência não consegue explicar. Sente alguém sufocando ela. Isso é um mal. Isso é um mal. É um sonho maligno. E o terceiro tipo de sonho. É o sonho que vem do nosso subconsciente. Da nossa cabeça. Você sabe aqueles sonhos sem pé, sem cabeça? Você sabe aqueles sonhos que não tem nada a ver com a realidade? Por exemplo. Deixa eu dar um exemplo pra você. Nem toda pessoa, nem todo sonho com pessoas que morreram. Tem gente que fica assustada quando sonha com alguém que já faleceu. Mas nem todo sonho é maligno. Muitas vezes você tá sonhando com a pessoa que já faleceu porque você sentiu saudade dela. Mas não é aquela coisa maligna que você acorda pesada, que você acorda chorando, que você parece que você sofreu um ataque espiritual, sonhou com alguém que já morreu. Não. Não é isso. Foi uma saudade que te bateu e você deitou pensando e sonhou. Então, compreende? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, abençoe esta palavra. Fala conosco. Que o Senhor, meu Deus, venha tocar no coração desta pessoa. Mudando a vida dela, Senhor. Através da Tua Santa Palavra. Eu sei que esta live não chegou à toa até esta pessoa. Eu sei que foi o Senhor que fez chegar, Pai. Então, abençoa, transforme, que eu seja a boca de Deus na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos 139, versículo 16. 139, versículo 16. Se você tem a Bíblia, me acompanhe. Acompanhe esta palavra, que esta palavra é muito forte. Deus inspirou a Davi para escrever este salmo que é maravilhoso. Deus que começa assim. Tu me sondas e me conheces. Aleluias. Eri Vânia, testemunho, bispo, depois que comecei a assistir as lives, eu e meu marido. Peraí, peraí, peraí. Bispo, depois que eu e meu marido se separamos, eu descobri que a tia dele fez trabalho com dois bonecos. Olha aí, gente. Com dois bonecos pretos, um de costas para o outro. E hoje em dia ele se afastou de mim. Mas Deus está quebrando este mal, meu irmão. Deus está quebrando este mal porque eu sou boca de Deus na tua vida. Eu sou boca de Deus na tua vida. Você nunca falou isso comigo. Mas eu senti no coração, na alma, de quebrar. Eu senti que Deus estava quebrando este mal. Não sou eu que quebro, não. Eu não faço nada. Eu sou instrumento nas mãos do Senhor. É Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que transforma. E Deus começa a quebrar este mal hoje, agora, em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a Bíblia. Esta palavra é muito forte, povo de Deus. Eu gostaria que você se atentasse a esta palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Olha o que diz. Os teus olhos, os teus olhos me viram. Quando eu era substância informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Aleluias. Presta atenção, gente. Quando a nossa mãe tinha dias que engravidou de nós, nem ela sabia que estava grávida. Os olhos de Deus já nos enxergavam. Os olhos de Deus já nos via. Substância informe. É algo que ainda não tomou forma. É algo, é uma substância que ainda não tem forma definida. Quando a gente era uma substância informe. Lá dentro do útero da nossa mãe. Aliás, muitas vezes não tinha nem ainda. Estava se formando ainda. Estava se formando. Os olhos de Deus já nos enxergavam. Os olhos de Deus já te via. E quando os olhos de Deus te encontraram. Te encontrou, melhor dizendo. Ele escreveu. Os seus dias. Os nossos dias. Ele escreveu no seu livro. Toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Ele escreveu tudo o que ele ia fazer conosco. Todos os planos que ele tinha para conosco. Antes dos nossos dias acontecerem. Deus já tinha escrito. Aí você diz assim. Ah, bispo. Então, ele escreveu o meu sofrimento? Não. Ele não escreveu o seu sofrimento. Ele não escreveu as coisas ruins que você está passando. Não. Negativo. O plano de Deus. Os pensamentos de Deus são bons. Os planos de Deus são maravilhosos. Mas ele não pode te obrigar a segui-lo. Imagine um filho. Você que é mãe, você que é pai, você sabe. Você planejou uma vida para o seu filho. Um futuro para o seu filho. Mas não é porque você planejou isso e disse assim. Eu não tive oportunidade de estudar. Mas meus filhos terão. Eu sofri muito na vida. Mas eu não vou deixar meus filhos sofrerem. E não é porque você planejou isso. Que isso aconteceu. Porque muitas vezes eles cresceram. E foram viver as próprias vidas. Tomaram as suas próprias decisões. E o pai e a mãe não é culpado disso. O filho pródigo vivia na casa do pai. Tinha tudo na casa do pai. Era protegido. Mas quis viver a vida dele. Quis seguir o caminho dele. O pai não foi culpado que ele perdeu tudo. Que ele ficou só. Que ele foi viver com os porcos no chiqueiro. O pai não tinha nada a ver. O que eu quero que você entenda. É que Deus te trouxe aqui nesta live. Porque ele tem um plano que foi adiado. Ele tem um plano na tua vida que não se concretizou. Porque ele precisa que você se volte para ele. Ele precisa que você desperte. Ele precisa que você mude. Que você ore. Que você clame. Que você o busque de todo o coração. Porque só assim os planos de Deus vão se concretizar na tua vida. Só assim ele vai poder te resgatar. Te livrar do cortador que corta todas as oportunidades da tua vida. Te livrar do migrador que não deixa você parar com nada. Que tudo que você faz fica pela metade. Que você não para emprego, não para em relacionamento, não para com nada. Só Deus pode te livrar deste mal. Ele quer te resgatar. E tirar você das garras do devorador que devora tudo. Tudo na tua vida está se acabando. E você não está se dando conta disso. Ele quer tirar o destruidor dos seus caminhos. Que já destruiu tantas coisas na sua vida. Que já destruiu tantas coisas na sua vida. Antes de você, antes que eu nascesse, Deus já tinha escrito um plano maravilhoso na sua vida. Pode ter certeza. O que eu estou vivendo hoje, Deus escreveu antes de eu nascer. O que eu estou fazendo hoje, essa live que eu estou fazendo hoje, Deus escreveu ela. Deus escreveu esse dia, dia 15, antes de eu nascer. Esse dia aqui já estava escrito. Mas você pensa que foi fácil chegar até aqui. Eu tive que ter força de vontade. Para que os planos de Deus se concretizassem. Para que Deus fizesse eu chegar onde Ele queria que eu chegasse. Existem muitas pessoas que se desviam desse plano. Que infelizmente se desviam dos planos do Senhor. E perdem essa benção gloriosa, maravilhosa. Mas, entenda no teu coração que Deus tem plano na tua vida. Entenda que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Mas para isso acontecer, você precisa permanecer firme. Para isso acontecer, você precisa. A Valdenice está dizendo. Ô bispo, eu sou tão fraca e errante na presença do Senhor. Mas Deus não está te exigindo perfeição. Eu estava falando hoje na igreja. Deus não exige perfeição. Quem é que não erra? Quem é que não falha? Os religiosos se acham perfeitos. E exigem perfeição das pessoas. Mas Deus não é assim. Leia os evangelhos. Você vai ver que Jesus nunca apontou o dedo para ninguém. O Senhor sempre acolheu. O Senhor sempre abraçou. Ele vivia com os pecadores. Ele vivia com os errantes. E Ele está na tua vida. Ele não exige perfeição de nós. Ele exige compromisso. Ah bispo, eu erro tanto. Eu não consigo. Eu não consigo me firmar. Faz o seguinte. Começa a assistir todos os dias a live. Começa a participar. Eu faço um desafio com você. Começa todos os dias receber as orações. E participar da palavra. Você vai ver que aos poucos. Não é você que vai mudar. É Deus que vai te mudar. Porque nós somos o barro na mão do olheiro. E o barro não se faz sozinho. O olheiro não coloca lá naquela roda o barro e cruza os braços e diz assim. Agora se faz. Não, não somos nós que mudamos. Não somos nós. É a mão de Deus que muda a nossa vida. É a mão de Deus que vai lá mudando a nossa vida. Mas para isso nós temos que nos colocar nas mãos dele. Para isso você precisa se colocar nas mãos dele. Para ele mudar você. Para ele moldar você com as próprias mãos. O problema, sabe por que as pessoas dizem? Ah bispo, eu não consigo mudar. É porque você tenta sozinha. Você tenta sozinho. É a mão de Deus que vai te mudar. Participa da live. Todo dia. Todo dia. A mão de Deus vai começar a moldar você. Você vai tomar nojo do vício. Deus vai tirar a mágoa, a tristeza. Vai curar suas feridas e mudar a tua vida. Eu faço um desafio com você. Comece a participar. E você vai ver o agir de Deus. O agir de Deus. O trabalhar de Deus. Você vai ver como Deus é grandioso. É maravilhoso. O poder de Deus é tão forte. Quando eu entro aqui nessa live, gente. Sinceramente, eu sinto uma força tão grande. Me arrepio de falar. Eu sinto o mover de Deus. O poder de Deus indo na tua direção e tocando na tua vida. De uma forma espetacular. É por isso que você sente paz. É por isso que você está sentindo de um tempo pra cá uma diferença. É Deus. É o poder de Deus. É o agir de Deus. E sem mais delongas, eu quero orar por você. Vamos orar? Guarde essa palavra no seu coração. E a partir de hoje, entra num propósito com Deus. Esteja firme na live. Porque Deus vai honrar você. Prepare o seu coração. Prepare o copo com água. O meu está aqui. Minha garganta está seca. O ar de Brasília está seco. Então, tem que tomar muita água. Benize. Benelize. Testemunho. Verdade, bispo. Tem seis meses que assisto as suas lives. E Deus tem mudado a minha vida. Olha aí, gente. Olha o testemunho. Você está vendo. E Deus tem mudado a minha vida, as suas lives. Assisto as suas lives e Deus tem mudado a minha vida. Após dias. Dia após dia. Obrigado, Deus. Obrigado, bispo. Por fazer parte da minha vida. Glória a Deus. Você está vendo aí. Deus é maravilhoso. E vai mudar a sua vida. Nós somos o vaso. Somos o barro. Ele, o oleiro. Aleluia. Senhor Deus e Pai. Nós estamos diante de Ti de todo o coração, Senhor. E eu estou aqui com a coluna. Essa coluna de oração. Com os pedidos. Com o desgosto. Com a dor. Com a aflição desta pessoa. Esta pessoa que escreveu, meu Deus. Numa folha de papel de próprio punho. Escreveu o pedido. A tristeza. A dor. A aflição que ela tem passado, Pai. E ela mandou para mim acreditando. Essa pessoa que ofertou. Essa pessoa que não pôde ofertar. Enfim. Mas mandou o seu pedido. Eu te peço, meu Deus. Que o Teu poder se manifeste a partir de agora. Que o Teu poder se manifeste. Quebrando toda a maldição. Desfazendo toda a obra do mal. Desfazendo toda a obra de macumbaria. De feitiçaria. Todo desgosto. Toda aflição. Toda derrota. Meu Deus. Visita cada vida. Visita cada coração, Senhor. E quebra essa maldição que se alojou. E quebra essa maldição que se escondeu. Quebra essa obra do mal, Senhor. Essa força espiritual do mal, Pai. Faz o milagre, Senhor. Faz a mudança, meu Deus. E vai desfazendo toda a força do mal. Eu quero ver, meu Deus. Essa pessoa sentir o gosto da vitória. Essa pessoa, esse mês, tem que sentir o gosto da vitória. O milagre tem que acontecer, Pai. Eu quero ver o milagre acontecendo. Eu quero ver a mudança acontecendo. Quebra toda a maldição. Desfaça todo o mal. Arranca todo o mal. Destroa todo o mal, Senhor. Que estiver na vida. Que estiver no corpo, meu Pai. Desta pessoa. Meu Deus, repreenda. O cortador, o migrador. O devorador e o destruidor. Repreenda as quatro legiões do mal. Desfaça da vida desta pessoa. Tudo o que não presta. Desfaça da vida desta pessoa. Toda a obra espiritual do mal. Todo o desgosto, meu Deus. Pois eu entrego esta vida em Tuas mãos. Pois eu entrego em Tuas mãos esse pedido de oração. Pois eu entrego todos os pedidos. E creio. Creio no milagre. Creio na mudança. Creio na transformação. Creio na vitória desta pessoa. Em nome de Jesus. E te peço também. Em prol, meu Deus. Desta pessoa que me mandou a foto. Estas fotografias, Pai. Todas elas, meu Deus. Todas elas que estão aqui. Diante de Ti. Todos os aldos. São quase sete mil fotografias. Que o Senhor visite esta família. Que o Senhor visite, meu Deus. Com o Teu poder, com a Tua unção. Que o Senhor visite cada fotografia. Cada pessoa, meu Deus. Que mandou a foto. Crendo no milagre. Crendo no milagre. Crendo na mudança. Crendo na transformação. Faz o milagre acontecer. Faz a mudança acontecer. Faz a transformação acontecer, meu Deus. Aqui tem fotos de famílias. Aqui tem fotos de casais. De pessoas que não aguentam mais sofrer, meu Deus. Pessoas que acreditaram. Que confiaram no Senhor. Que confiam na minha oração. Muda a história. Muda a vida, Senhor. Faz o milagre acontecer nesta vida. E toda a obra do mal seja agora desfeita. Eu imponho as mãos sobre estas fotografias. E Te peço, meu Deus. Que o Senhor venha visitar cada vida. Venha visitar cada pessoa representada por estas fotografias. Traz união para este casal. Quebra o olho grande. Quebra a inveja. O trabalho que foi lançado para destruir esse casamento. A amante fez esse trabalho para separar. Para destruir o trabalho que foi feito de morte. O trabalho de morte. O espírito hereditário. Toda a obra espiritual das trevas. Que se alojou, que se incubou, que se escondeu. Que comece agora a ser arrancado. Que comece agora a ser desfeito. Que comece agora a ser destruído. Em nome do Senhor Jesus. É você mesmo obra do mal. É você mesmo espírito maligno. O Senhor me mostra alguém que está muito carregado. E para provar que é com você que Deus está falando agora. Você tem tido pesadelos, ataques espirituais na madrugada. O Senhor está te visitando agora. E quebrando essa maldição. E arrancando esta obra do mal. Essa pessoa ouve vozes. Essa pessoa vê vultos. Essa pessoa sente dores de cabeça constantes. Ela tem desmaios. Ela tem depressão. Ela tem síndrome do pânico, ansiedade. É uma obra do mal. Uma força do mal foi lançada. Para matar ela aos poucos. Para fazer ela definhar. Meu Deus quebra essa maldição agora. Desfaça essa maldição agora. Em nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para minha mão. Aleluia. E o Senhor toca na tua mão agora. Olha aqui na minha mão. Porque só de você olhar na minha mão. O poder de Deus vai agora tocar na tua vida. O poder de Deus vai tocar agora. E se existe encosto. Se existe obra do mal. Essa obra do mal vai cair por terra agora. Vai cair por terra agora. Bispo, eu estou sentindo arrepio. Eu estou sentindo tremor no corpo. Manda teu nome. Manda teu nome nos comentários. Manda teu nome no WhatsApp. Manda teu nome que eu vou orar por você. Esse mal vai cair. Esse mal vai cair. E bispo, eu me sinto carregada. Eu me sinto carregado. Eu sinto que tem um mal na minha vida. Esse mal está caindo agora. Em nome de Jesus. Coloque a mão no coração ou no local da dor. E o poder de Deus vai tocar agora. Do alto da tua cabeça. A planta dos teus pés. O poder de Deus está agora tocando na tua vida. O poder de Deus está agora tocando na sua vida. Quebrando essa maldição. Desfazendo essa maldição. Esse espírito maligno. Essa força espiritual do mal. Começa agora a ser desfeito. Começa agora a ser quebrada. Começa agora a ser desfeita. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda a obra do mal. A feitiçaria. A macumbaria. A manhambola. Toda a obra do mal. Para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus. Passe a mão por todo o corpo. E diga saia. E diga saia. E diga saia. E sai. E sai. Para nunca mais voltar. Respira fundo. E deixa a presença de Deus. Te abraçar. Tocar na tua alma. Tocar no teu coração. Porque só Deus sabe. Deus sabe o problema. A dificuldade. Que você tem vivido. Ó Deus. Eu clamo em favor desta pessoa. Eu te peço em favor dela. Pai. Que o Senhor venha mudar a história dela. Que o Senhor venha mudar a vida dela. Pai. Ó Deus. O Senhor conhece a dor e o sofrimento. O Senhor sabe a tristeza que ela guarda na alma. O Senhor sabe, meu Deus. O desgosto que ela tem no coração. Eu vejo uma mãe. Que tem visto os filhos se acabarem. Se destruírem. E não foi isso que você planejou para os seus filhos. Mas o Senhor toca na vida dele agora. O Senhor toca na vida deles agora. E arranca o espírito do vício. Da prostituição. Da rebeldia. Da mentira. Aleluias. O Senhor me mostra uma mulher muito aflita. Uma mulher sofredora. Que nunca conheceu a felicidade. Que até hoje. Até os dias de hoje. Não sabe o que é ser feliz. E está sofrendo demais por conta do término. De um relacionamento. O Senhor me mostra uma foto que foi rasgada ao meio. E o casal se separou. Ó Deus. O que o Senhor une. Ninguém separa, Pai. Ninguém vai separar o que o Senhor uniu. Então traga ele de volta. Pela porta que ele saiu. Que ele possa voltar de cabeça abaixo. E arrependido. Mas quando o Senhor trouxer. Não traga ele do mesmo jeito, Pai. Traga ele transformado. Liberto. O abençoado, Pai. Muda a vida dele, Senhor. Quebra aquele coração de pedra. Muda, Senhor. E dá forças a esta pessoa. Dá forças a esta mulher. Que já sofreu tanto nesta vida. Não é justo que nessa altura do campeonato ela ainda sofra. Não é justo, meu Deus. Ela carregar esta dor na alma. Ela já não dorme direito. Ela já não se alimenta direito. É uma dor que sufoca, que maltrata. É uma dor que não deixa ela viver. A vida dela é chorar. E todas as vezes que ela deita a cabeça no travesseiro, as lágrimas descem. Porque ela está só. Porque ela está sozinha, meu Deus. A pessoa amada foi tirada dela. Ó Deus, liberta, transforma. E faz o milagre, Pai. Faz a mudança. Faz a transformação para a honra e glória do Teu nome, eu Te peço. Pois eu entrego em Tuas mãos esta vida. E creio na Tua promessa. E creio no Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe a água. A garrafinha ou o copo com água. Que esta água, Senhor, seja um santo remédio. Para trazer cura. Para trazer libertação para esta vida. De maneira, Pai. Que quando esta pessoa beber da água. Que ela seja liberta. Se ela tem vício. Que ela tome nojo do vício. Que só de sentir o cheiro, meu Deus. Ela sinta ânsia. Ânsia, meu Deus. Faz o milagre acontecer. Faz a mudança acontecer, Pai. Quando ela passar a água no local da dor, que o milagre aconteça. Que ela seja curada, liberta e abençoada. Quando ela beber desta água. Que as bênçãos venham estar sobre ela. Abençoe o ofertante, o dizimista. Levanta, dizimistas. Levanta, ofertantes, meu Pai. Da Tua obra. Levanta, meu Deus. Prospera o Teu povo. Prospera esta pessoa que me acompanha. E que tem o coração aberto. Eu Te peço. Declaro. E entrego esta vida. Entrego esta vida em Tuas mãos. Com a certeza que o Senhor já abençoou. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água. E receba o Teu milagre. E receba a Tua bênção. E saiba que este irmão que vos fala, Bispo William, estará sempre orando por você. Porque a sua luta é a minha luta. Eu quero que o Senhor levante nesta noite. Antes de eu terminar a live, eu vou fazer esse apelo a você. Eu quero que o Senhor levante 50 pessoas que vão me ajudar, que vão ofertar, que vão dizimar. O dízimo não tem placa. Você faz, você dá onde você sentir no seu coração. E eu quero que Deus levante hoje. Me chame no WhatsApp. 61986564811. Ou o WhatsApp que você tem. Deus vai fazer um grande milagre na Tua vida. Porque eu estarei orando por você. 50 pessoas que vão hoje apresentar uma oferta ao Senhor. Qual o valor, Bispo? Qual o valor? Não importa o valor. É aquilo que Deus falar com você. É aquilo que Deus tocar no seu coração. É aquilo que Deus propor no seu coração. É isso que você vai fazer. E o Senhor vai fazer o milagre. É dando o que se recebe. É plantando o que se colhe. E a semente que você plantar, você vai colher. Bispo, eu senti no coração. Deus, nesta live, tocou profundamente no meu coração. Então, você é a escolhida desta noite. Você é o escolhido desta noite. Me chame no WhatsApp. Está fixado aí. E oferte. E ajude esta obra. Que Deus abençoe, povo amado. Que a presença do Senhor esteja contigo. Amanhã voltaremos ao vivo. Como vive o nosso Deus. 9 horas da noite. Com todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, meu povo amado do Instagram. Povo que está me acompanhando no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe eu ser boca de Deus na sua vida. Fica na paz. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meu povo amado. Do YouTube. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Abençoando, mudando e transformando. Amanhã estarei ao vivo. Como vive o nosso Deus. Deus abençoe.